A CIDADE NO BRASIL Chama, chama a loirinha, chama a morena, chama todas elas que hoje vai dar problema Chama a loirinha, chama a morena, chama todas elas que hoje vai dar problema Evoque azul marinho, as novinha fica louca, hoje o gente é gostosinho, hoje eu tô com mel na boca Dei um salve no Jorginho, que ele é vida louca, tá no contatinho com as loucas, porque nunca tá boa Evoque azul marinho, as novinha fica louca, hoje o gente é gostosinho, hoje eu tô com mel na boca Dei um salve no pedrinho, que ele é vida louca, tá no contatinho com as loucas, porque nunca tá boa Chama, chama a loirinha, chama a morena, chama todas elas que hoje vai dar problema Chama a loirinha, chama todas elas, chama todo mundo que hoje vai dar problema Chama, 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 chama Chama ela as prazo essas, chama que chama, chama que chama Apaga a chama da violação, os caras chamam Chama Chama a boirinha, chama a morena Chama todas elas que hoje vai dar problema Chama a boirinha, chama a morena Chama todas elas que hoje vai dar problema Evoque azul marinho, as novinha fica louca Hoje o gente é gostosinho, hoje eu tô com mel na boca Tem um salve no peitinho, que ele é vida louca Tá no contatinho com as loucas, porque nunca tá à toa Evoque azul marinho, as novinha fica louca Hoje o gente é gostosinho, hoje eu tô com mel na boca Tem um salve no David, que ele é vida louca Tá no contatinho com as loucas, porque nunca tá à toa Chama a boirinha, chama a morena Chama todas elas que hoje vai dar problema Chama a boirinha, chama a morena Chama todas elas que hoje vai dar problema Chama que chama, 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 chama Chama elas pra dançar Chama que chama, 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 chama Chama que chama, chama Apaga a chama das relações Os caras chamam, chamam Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto